Oi, oi gente, bem-vindos a mais um vídeo no canal e nesse vídeo de hoje eu trouxe para vocês aqui combinações de perfumes com um hidratante e o hidratante de hoje é o Lapiel Ambar Dourado. Gente, esse hidratante é maravilhoso, não conheço toda a linha de hidratantes da linha Lapiel, né, de Eudora, somente os Body Splashes mas por esse aqui que eu testei e pelos Body Splashes já adianto para vocês que é uma linha que vale muito a pena vocês conhecerem, tá? Esse hidratante aqui, gente, ele é para pele mais ressecada, né? Então ele traz aqui uma ultra hidratação e o que ele promete? Ele promete 48 horas dessa hidratação. Para mim, eu acho que ele cumpre muito bem aí o que promete ele deixa a pele muito hidratada, com aquele vício, né, aquele toque sedoso, aquela pele aveludada e você não vai sentir sua pele pesada em momento nenhum. Posso usar ele no calor? Pode. Ele não é um hidratante que pesa, que vai te deixar aquela sensação ali meio que você está derretendo, sabe? aquela sensação de creme pegajoso, aquela sensação ruim mesmo, que você nem consegue usar nos dias mais quentes. Vou mostrar para vocês aqui a textura do hidratante. Ele tem uma textura, ó, bem consistente, ó, porém ele é facinho de espalhar e ele deixa, gente, a pele super hidratada, ó. Tô passando aqui, não é um hidratante que deixa a pele branca, né, então ele não ensaboa, tá? Ó, tá sem todo o braço, mesmo se passar rápido, ele não ensaboa, então ponto positivo também porque várias pessoas que eu conheço, principalmente aqui nos comentários, né, que sempre colocam para mim não gostam muito de hidratantes que deixam ali a pele, né, esbranquiçada, ensaboada, como se diz. Então, além desses benefícios, né, que o hidratante promete, ele traz também uma fragrância deliciosa é classificado pela marca como oriental frutal, então ele é levemente amadeirado, ele tem um toque fresco, né, frutado, com fundinho ali com o doçor, creio que venha das notas frutadas, né, o hidratante até que menos, mas no splash eu sinto muito mais esse lado frutado, aqui tá o splash que tem exatamente a mesma fragrância, porém ele traz um toquezinho mais frutado do que ali o hidratante. O hidratante deixa a pele um pouquinho mais suave do que o body splash. E como que é esse cheirinho, gente? Na minha pele, ele tende muito ali para um morango mais azedinho, morango in natura. A marca não informa quais são as frutas que temos ali na pirâmide, porém no meu olfato eu identifico como um morango, tá? Eles lembram demais a fragrância, as fragrâncias, né, desses perfumes que eu vou mostrar para vocês aqui agora, tá? Eu separei seis perfumes e todos eles têm um cheirinho que lembra demais a fragrância aí do Lapiel, claro que não idênticos, né, tem alguns acordes diferentes, mas no final das contas são perfumes que lembram um ao outro. E o primeiro perfume dessa seleção de seis fragrâncias que eu separei para vocês é o OUI 862 Medeline. Gente, que perfumão delicioso, ele traz um acorde gourmand muito gostoso, eu vou deixando aqui, ó, à medida que eu vou falando, ele traz esse acorde, né, gourmand, com um leve toque licoroso, ele traz a nota de rum, traz uma tuberosa bem presente, com um fundinho ali amadeirado, mais cremosinho, um adocicado ali também da baunilha, né, que é bem presente, enfim, gente, a fragrância dele na pele lembra bastante a fragrância ali do âmbar dourado de alguns outros perfumes que eu vou mostrar para vocês ali daqui a pouco, tá? E o segundo perfume dessa seleção também traz uma fragrância bem na vibe desses perfumes de hoje aqui desse vídeo, né? Ele tem, claro, alguns acordes diferentes, mas nós temos ali no final das contas as fragrâncias que uma vai, assim, lembrando da outra, tá? Aqui nós temos a fragrância bem parecida, porém no liso nós temos aqui a notinha de íris que traz um atalcado bem sutil, mas traz, né, e um toque meio lactônico aqui para esse perfume também. Ele traz notas de mousse de leite, tem também algumas notas frutadas, madeiras, enfim, gente, o cheirinho dele é bem similar a esses perfumes dessa seleção e algo aqui também me remete a um cheirinho que lembra ali para o morango, né, embora várias pessoas também sentem, não temos a nota de morango nessa pirâmide olfativa do Lys, tá, gente? Mais um perfume que eu vou mostrar para vocês aqui também, que também tem essa pegada ali de madeiras, né, morango, é um perfume delicioso, nós temos aqui o Hair da Jequiti. A diferença aqui do Hair, né, para o Lys, por exemplo, é que aqui no Hair nós temos uma saída bem cítrica, né, bem fresca, temos aqui o morango também bem presente e uma floralidade bem sutil e fresca também, é um perfume bem elegante, traz a baunilha, traz esse fundinho amadeirado, aqui no Hair nós temos uma fragrância mais suave, né, assim como o Bola Splash aqui, aqui nós temos um perfume mais intenso, o 862 também é bem potente, bem marcante na minha pele. Outro cheirinho que eu trouxe aqui para vocês, gente, esse perfume é um amorzinho aqui da minha coleção, inclusive eu tenho até backup dele de tanto que eu gosto, ele traz uma fragrância também com leve dussor, vou mostrar de uma vez para vocês aqui, ó, estou falando do Red, da We Pink, vou colocando ele aqui também, eu acho que eu vou tirar essa bandejinha, aqui ó, vou deixar assim, vai ficar mais fácil. Bom, gente, esse perfuminho aqui, o Red, né, da We Pink, ele traz essa fragrância assim com leve dussor e ele tem uma base bem amadeirada, traz ali alguns acordes também do jasmin, ele tem açafrão, tem algumas notas ambaradas e resinosas também com algumas madeiras, né, então ele tem um cheiro fresco, é muito elegante e ao mesmo tempo ele traz esse cheiro assim, que tem uma pegada mais sensual, é um perfume mais versátil, é uma delícia, gente, não consigo descrever 100% esse perfume, mas ele é incrível e é um dos perfumes que eu mais gosto de sentir o cheiro de toda aqui a minha coleção. Outro perfume que eu trouxe aqui para vocês, que é um perfume inspirado, inclusive no mesmo perfume que esse aqui também é inspirado, né, esse Red é a inspiração do Baccarat Rouge 540, gente, é um perfume de nicho caríssimo e esse que eu vou mostrar para vocês aqui também, que eu trouxe nessa seleção, ele tem exatamente o mesmo cheiro, então é um perfume contratipo inspirado, né, muito maravilhoso, porque ele é muito similar, então você que não pode pagar aí caríssimo num perfume de nicho, ou não quer, ou não tem coragem, uma ótima opção é apostar aí nos contratipos, né, e esse aqui que eu trago para vocês hoje é o da Savayon Parfums. Gente, esse perfume aqui, ele traz exatamente o mesmo cheiro lá do Baccarat Rouge 540, né, é um perfume incrível, maravilhoso, não precisa de descrever ele tanto, porque eu basicamente falei aqui como que é o Red, né, e eles têm a fragrância, assim, muito parecida também, saída mais marcante, pouca coisa aqui do Red, mas, assim, na evolução é um perfume super agradável, assim, bem parecido aqui com o Red da We Pink, tá? Temos cupom de desconto na Savayon, tá, gente? Tá aí para vocês na descrição do vídeo o link e o cupom também, beleza? Bom, gente, e para finalizar aqui o último perfume que eu trouxe para vocês, é um perfume que eu amo também, o cheirinho dele, e esse aqui em especial, gente, vocês conseguem usar de duas formas, tá? Vou mostrar aqui primeiro qual perfume que é, que é o Cloud de Ariana Grande, ele vem nessa base, né, e ele sai aqui, ó, eu acho o frasquinho dele lindo, é um perfume incrível, gente, muito perfumado, deixa eu colocar ele aqui, ó, deixa eu organizar mais ou menos aqui, gente, que delícia que é esse perfume, o Cloud de Ariana Grande, ele é muito bom, o Cloud traz um cheiro delicioso com floral, ele é bem lactônico, cremoso, ele traz, gente, uma saída, assim, com uma lavanda bem confortável e suave, ele traz também a pera, ele tem a orquídea de baunilha, traz um fundo bem amiscarado e um leve amadeirado, em resumo, é um perfumão delicioso e fica ótimo para você usar com hidratantes, assim, com essa base amadeirada, como também com hidratantes bem docinhos, você vai ter uma fragrância ali mais intensa, mais diferenciada, tá? Bom, gente, então, esses foram os perfumes que eu trouxe para vocês aí nessa seleção, o Cloud aqui também lembra um pouquinho ali a fragrância do Baccarat Rouge, né? Então, eu trouxe para vocês aí perfumes que seguem a mesma família olfativa ali, mais ou menos, tá bom? Bom, gente, então, esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, tchau!